Oi, pessoal, tá começando mais um Arquibancada Jovem Pan. Aqui ao meu lado, Giovanni Chacon. Tudo bem, Chacon? Certo, Lian. Tudo certo, galera do Arquibancada. E não se esqueçam de nos acompanhar aqui em todas as plataformas, multiplataforma pra você. Chacon, tem um brasileiro que tá brilhando na Europa. Quem? Roberto Firmino, 26 anos, jogador nível de seleção brasileira, 23 gols, 13 assistências na temporada pelo Liverpool. Tá jogando demais. Tem um histórico bom, né? Final da bola, começou jogando aqui no Brasil, lá no Figueirense, em Santa Catarina. Depois foi vendido ao Hoffenheim da Alemanha, em 2011. Hoffenheim nem era muito conhecido nessa época, agora já é um pouco mais no cenário europeu. E depois foi contratado por 41 milhões de euros pelo Liverpool em 2015. Agora bate um bolão naquele trio de ataque com o Salah, o egípcio Salah, que vai fazendo uma temporada incrível, e o Mané, que é de Senegal. Tem esse trio aí fazendo sucesso no Liverpool. Jogadorzaço, vamos então ver os lances aí do Firmino. Vamos lá. Jogadorzaço, 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 vamos lá.